Na noite de quarta-feira uma moto foi furtada no distrito de Congonhas e nesta segunda-feira, dia 16 de maio, a Polícia Militar conseguiu encontrar, localizar essa moto e estava com um menor de idade. Estou aqui com o Tenente Cubas da Polícia Militar, que aqui na delegacia vai falar como é que foi toda essa situação. Boa tarde a todos os ouvintes, então de fato as equipes receberam então uma denúncia pelo canal do 90, então foram aí se encaminhar à região próxima aí do centro de Coriapocó. Então nessas situações foi abordado então o indivíduo que seria o suspeito de estar com a moto, esse indivíduo menor de idade, naquele momento estava transitando a pé, mas após iria estar ali e teram até de se contradizer de diversas formas. Cedo então dirigido até essa casa, onde de fato estava a moto escondida aí sobre lençóis. Então em posto da moto foram feitas outras buscas na casa dele, então foram encontrados aí dois tipos de drogas, uma substância análoga a oitose e outra substância análoga a maconha, além de três cartuchos do calendário de 38 dentro das suas coisas. Tá certo, a gente vê que é um garoto de apenas 15 anos, mas ele mesmo teria furtado a moto ou talvez estaria cumprindo, tentando fazer a cobertura de alguém que fez o furto? Positivo, né? Então quanto ao furto da moto, ele mesmo foi o autor, tanto ele assume a autoria, quanto os vídeos ali realmente confirmam ali alguém com a sua estatura, as roupas também estavam em posse dele. Então de fato ele foi o autor, quanto a posse de armas e drogas, a suspeição é que realmente o autor criminoso deixou em sua guarda uma vez que ele é de menor, né? E a lei ali é um pouco mais branda com os indivíduos da cidade. Tá certo, e este agora está aqui na delegacia à disposição da justiça, sendo menor de idade, preso ele não fica, mas ele pode sim ficar internado, né? Exatamente, né? Então o menor ele não comete crime, ele comete ato infracional. Então toda a jurisdição, toda a ativa é completamente diferente. Então os pais estavam no local durante a busca, já foram acionados e a policia aqui está fazendo os procedimentos para averiguar aí como é que vai ser o encanamento. As balas de êxtase e as munições também, a maconha também, foram retiradas dele. Perfeito, né? Então esse material aí não faz sentido, ele está em posse de um adolescente, né? Então isso é insalubre, impópria para uma criança, na verdade para qualquer pessoa, né? Então isso foi retirado ali, né? Inclusive é usado aí como materialidade no processo dele. Tá certo, com informação direta aqui na delegacia, Daniane Souza para a RCFM.